Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês mais um upgrade do canal, dessa vez um microfone da marca HOLD, o VideoMic Pro Plus, um modelo que eu comprei nos Estados Unidos, aqui no Brasil é extremamente caro e eu trago aqui então pra vocês essa novidade pra gente poder utilizar com a câmera que eu comprei recentemente aqui pro canal. Bem, esse microfone é um microfone direcional, ou seja, ele vai na parte de cima, no topo da câmera, apontado diretamente pra quem tá falando e por ser um microfone direcional, ele pega tudo que está aí à frente do microfone. Uma das vantagens dele é que ele permite aí a gente aplicar filtros no som, ele consegue gravar um canal com uma redução de 10 decibéis e um canal com um ganho de 20 decibéis, então a gente consegue aí ajustar esse volume de acordo com o microfone e não com o amplificador da câmera que em geral acaba trazendo uma qualidade ruim de imagem, de som, e aí permite uma gravação mais profissional, ele tem aí um sistema pra fazer a filtragem dos ruídos de vibração da câmera, enfim, um microfone muito completo aí, como nós vamos ver agora no unboxing. Esse microfone aqui, ele só é possível achar no Brasil no mercado livre, é muito difícil achar em outros lugares e ele é extremamente caro aqui no Brasil, obviamente, como a maioria das coisas. Tô abrindo aqui então a embalagem, a caixa é bem simples, né? Aqui não traz muitas informações, na lateral a gente vê uma câmera, aqui na outra lateral a gente vê garantia, aí tem o sistema que eu disse, a suspensão anti-vibração, tem uma bateria de lítio, isso é uma coisa muito legal, enfim, ele tem aí uma melhora com relação ao vento e aqui na caixa a gente tem algumas especificações, por exemplo, um microfone shotgun pra câmera com dois estágios de filtro passa-altas, dez anos de garantia, tem uma função muito legal, que é de ligar automaticamente a câmera, o microfone quando tá ligado a câmera, parece besteira, mas eu vou falar pra vocês, tem aí uma alimentação ou pela bateria de lítio ou por duas pilhas, né? Aí então ele é otimizado, aí tem uma proteção otimizada contra o vento, é um cabo 3,5mm, enfim, padrão aí, mas muito legal. Aqui então nós temos o microfone, numa embalagem de plástico mesmo, deixa eu abrir aqui pra gente ver, ele tem algumas travinhas aqui no plástico, então aqui está o nosso microfone Rode VideoMic Pro Plus, aqui logo na parte superior a gente já vê a bateria de lítio, isso é uma grande vantagem em relação ao Pro normal, né? Que a gente acha aí até com certa facilidade no Brasil, esse Pro, ele utiliza uma bateria de 9 volts, enquanto esse aqui ele aceita tanto essa bateria recarregável, que promete durar até 100 horas de gravação, ou a gente pode utilizar uma pilha, né? A A, duas pilhas A A, que não trazem nenhuma dificuldade aí pra gente encontrar por aí, seja num mercado, numa loja, se a gente tiver precisando naquele momento. Aqui nós temos um manual, o manual tem várias línguas, pelo que eu já pude ver, é um manual bem sucinto, explicando as funções básicas, né? Não vou passar por ele agora e vamos direto ao microfone. Ele é um microfone relativamente pesado, vem escrito aqui Rode, né? Na parte lateral, ele é bem pesado, ele parece ser grande, eu vi aí algumas reclamações com ele, com relação à forma de ligá-lo à câmera, né? Por ele ser um pouco mais comprido pra você utilizar aí, não o visor de LCD, né? Aquele outro visor da câmera, não sou expert em foto, vídeo, nem nada, mas pra utilizar aquele outro visor acaba atrapalhando, então aí algumas críticas que, a meu ver, né? Pro meu uso, não tem aí nenhuma deficiência. Além disso, né? Além do microfone, nós temos aqui alguns outros acessórios, como por exemplo, o cabo P3.5 pra gente ligar na câmera, cabo normal, bem curto, a facilidade de ele vir separado é que se você quiser, você pode ligar um outro cabo, né? A sua câmera maior, pode utilizar até ele com uma vara de microfone boom, né? Se você quiser, ele tem a rosca aqui pra você acoplar em algum outro adaptador que não a câmera, e o cabo pra você fazer o carregamento da bateria, é um cabo micro USB do tipo 2, aquele padrão de celulares Android que a gente já via há um tempo atrás. Falar pra vocês, então, algumas características desse microfone, por que que eu escolhi ele? Bem, eu comprei, na verdade, um Rode VideoMic Pro aqui no Brasil, pelo Mercado Livre, por um preço bastante alto, foi cerca de mil reais, e quando o microfone chegou, ele era falso. Por conta disso, né? Tem muitas falsificações do microfone Rode no mercado, eu acabei optando por comprar ele fora do Brasil, né? Na Amazon, onde eu saberia que de fato ele seria original, né? E aí, pela diferença de preço, eu acabei optando pelo Pro Plus, lá ele custou 275 dólares, visto aí, com o preço do dólar, saiu cerca de mil e duzentos reais, de mil e cem a mil e duzentos reais, reais, né? E bem próximo do que eu pagaria no modelo inferior. Aqui no Brasil, pelo que eu pude pesquisar, um microfone como esse tá custando aí mais ou menos de dois mil e quinhentos a três mil reais, pelo que eu pude apurar no Mercado Livre. Então, com certeza, valeu muito a pena. É um microfone com vários itens customizáveis, você consegue customizar aí a questão dos filtros de 75 Hz, 150 Hz, você consegue configurar os ganhos de áudio, você consegue ligar uma função para ele captar os dois canais ao mesmo tempo, um com a redução de 10 dB e a outra com o ganho de 20 dB, e aí você pode, na hora de gravar o vídeo, escolher qual ficou melhor. Isso é muito legal para quando você está gravando em algum lugar, por exemplo, aqui no meu quarto, que tem barulho, tem eco, né? Não é um estúdio preparado para gravação de vídeos, e aí pode trazer algum prejuízo para o vídeo. Com esse microfone, você pode gravar os dois canais e não ter nenhum prejuízo no áudio. Além disso, abrindo aqui a portinha, a gente vê a entrada para a bateria, isso é muito legal, porque permite aí a gente não ter problemas com a bateria, estou até vendo aqui como que a gente coloca, onde é o positivo, onde é o negativo aqui, pelo jeito, é nesse jeito aqui que a gente coloca, encaixado, fechado, beleza. Eu não sei se ele liga, bom, ligou, mesmo sem estar conectado a nenhuma entrada. Além disso, ele tem esse filtro de vibrações, né? Como vocês podem ver. Então, se a câmera estiver num local que esteja vibrando ou dando qualquer interferência, a gente pode aqui acoplar ele na câmera, a câmera vai vibrar, não vai dar nenhuma interferência aqui no microfone, que é muito legal. E além disso, o fato dele ter um cabo P2 retrátil é muito legal, porque a gente consegue conectar outros cabos, se for o caso aí da nossa necessidade. Acho isso muito legal. Caso eu queira um dia utilizar ele de forma separada aqui no vídeo, né? Sem estar acoplado na câmera, porque, por exemplo, agora o que está acoplado na minha câmera é a minha iluminação, mas é aí uma opção que a gente tem na hora de gravar os vídeos. Eu vou colocar ele, então, aqui na câmera para a gente fazer um teste e aí ver e poder comparar, né, como que o som vai ser captado. Eu vou continuar gravando com o condensador e vou gravar com esse microfone para a gente fazer um teste aí de comparação do áudio. Então, galera, esse é o teste com o microfone da câmera setado no automático para a gente poder comparar o áudio da câmera também com o microfone. Nós vamos comparar com várias opções aí que o microfone tem e aí vocês vão poder fazer a comparação. Esse é o áudio do microfone com 20 decibéis de ganho, porque eu reduzi o ganho da própria câmera para melhorar a qualidade do áudio e esse é o som somente com esse ganho sem nenhum tratamento. Esse é o áudio da câmera, com o ganho de 20 decibéis e com o filtro de 75 hertz ativado. Esse é o áudio da câmera com o boost de 20 decibéis ativado e com o filtro de 150 hertz também ativado. Esse é o áudio do microfone com o boost de 20 decibéis ativado, com o filtro de 150 hertz ativado e com o ganho de agudos também ativado. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado por acompanhar e a gente se vê então no próximo vídeo.